Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. O desempenho da empresa de 2011 a 2014 deveriam ter sido investidos R$ 46.500.000. O valor encaminhado à área no período, no entanto, foi de R$ 12.200.000. A irregularidade pode gerar multas. Entre os projetos desenvolvidos pela CE estão substituição de geladeiras antigas de clientes de baixa renda por equipamentos novos, doação de lâmpadas mais econômicas e substituição dos sistemas de iluminação de prédios públicos. Mas a iniciativa, segundo dados divulgados pela própria empresa, vem perdendo fôlego de forma significativa. A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Agergues, que fiscaliza parte do serviço prestado pela CE, informou que não acompanha o cumprimento dos programas de eficiência energética. A justificativa é de que há falta de equipe. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que também tem compromisso de fiscalizar a companhia, informa que aplicou uma multa pelo descumprimento da norma no valor de R$ 67.500.